Olá, eu sou o Dr. Edélcio, médico cirurgião plástico. Neste mês de maio, o Hospital Fontana Della Juventud volta a realizar cirurgias plásticas, claro, tomando todos os cuidados para que pacientes, acompanhantes, funcionários e equipe médica fiquem protegidos da Covid-19. Importante esclarecer que o Hospital Fontana é licenciado pela Vigilância Sanitária para realizar exclusivamente atividades de cirurgia plástica e que apesar de dispormos de leitos de internação e respiradores de UTI, o hospital não atende e nem legalmente poderia atender pacientes necessitando tratamento para Covid-19. Com isso, acreditamos que mais esse detalhe ajude a minimizar os riscos de contágio relacionados a esta temível pandemia. Mesmo assim, solicitamos encarecidamente aos usuários do hospital que venham de máscara e uma vez aqui dentro, fiquem tranquilos de que tudo está sendo rigorosamente higienizado a cada troca de paciente. As secretárias responsáveis pelos agendamentos estão espaçando os horários de forma que não haja cruzamento de pacientes em nossa recepção. Também pedimos a colaboração de nossos pacientes que venham acompanhados de no máximo um acompanhante, maior de idade, preferencialmente não idoso. Assim sendo, neste mês de maio, toda a equipe do Hospital Fontana Della Juventud aguarda de braços abertos o retorno dos seus pacientes e de todos que estão necessitando de uma cirurgia plástica. É isso! Música 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 Música